Música Fala galera, é o Wes aí, brogas, trazendo mais um vídeo pra vocês de Battlefield 4 Vou falar um pouco baixo, porque já tá de madrugada, são 1 da manhã, né Então a gente tem que maneirar um pouco na voz aí Hoje a gente tem um desafio, hoje é dia de desafio, né velho É quarta-feira, é quarta-feira, é dia de desafio, a gente vai jogar de desert rio Começando a traponela, né velho, a traponelinha, né Vamos tentar então fazer um frank, ó Se ele é o que, na cabeça do cara não? Ok, na cabeça do cara não Ah, mas era o cara, o cara não morreu? Otaf, foco, mano Deixa eu só concentrar aqui, galera, avisar nesse desafio que foi pedido aí pelo... Eu não consigo pronunciar esse nome aqui Vamos encurtar pra Kame Eu não vou encurtar o nome pra Kame, né velho Eu não consigo pronunciar o nome não, velho, tá muito complicado Enfim, lembrando, galera, mais uma vez Se você quer ter seu desafio aqui na... Ter seu desafio aqui no canal, basta você comentar aí Pode ser desde uma jogada, a uma trollagem, a qualquer coisa, velho Pode ser qualquer coisa, né Nossa, morre, parceira Pode ser que foi desde uma trollagem, um low-out específico A gente vai estar trazendo com o tempo aí, né Nossa, tá de DMA, eu pensei que o cara tava de sniper, velho O cara maluco me deu dois tempos só, viu, velho Puf, puf, morri pra dois tiros só, DMA Foi, ah, foi HS, né, dois HS, o cara deu HS HS é dois tiros só, né Vamos lá, vamos lá Vou tentar aqui fazer um bom flag, né Nossa, foi dois Hoje não, parceiro, hoje não Não, não, foi dessa vez A gente conseguiu se vingar de maneira mítica Com um tiro de fé, né, velho Tiro de fé, pra quem não sabe o tiro de fé Quando você pula e dá os tiros no cara lá embaixo Esse é o famoso tiro Esse é o tabu tiro de fé Até alguém me travando aqui na escada, não é possível Nossa, velho, que que tá me travando na escada ali, velho Que eu não tava conseguindo subir Ô, louco, será que eu laguei na escada, alguma coisa do tipo Nossa, velho O time tá muito fraco, nossa, velho Tão 5 barra 2, tá bom O time aqui tá muito bom, não, velho A gente caiu contra a panela ali, né, desses panelados E o que eu ia jogar contra a panela Matamos mais um O cara joga igual o bot, campeando com a shotgun, velho Que coisa feia, campear com a shotgun, mano Nossa, essa quadra explodiu como, velho Ah, não, mano, esse delay que colocaram na C4 pra ela explodir, velho Puta que pariu Você taca a C4, aperta o botão e... Não explode, velho Tinha que explodir, né, velho Mas tudo bem Vamos lá, a gente tá conseguindo, tudo bem A gente, eu não esperava ficar positivo, né Porque desertivo, pra quem não sabe, é uma pistola bem bosta, velho Uma pistola, tipo, muito bosta Tiro de fé É uma das piores pistolas do jogo, né Porque... Até ela espalha muito os tiros, velho E como espalha muito, acaba que... Não se torna tão efetivo, assim como deveria Tem dois caras aqui, dois, dois que não C4 Então não é tão efetivo No começo do jogo, ela até jogava e tal Mas agora, não é jogável igual era antes Como eu disse Estilo dela, espalha que é uma beleza A gente conseguiu pegar dois aqui C4 e tal, pá, bonitinho Nooo, nas costas, velho Ai, não, né, velho Aí, cá contra deserto eagle cocôzão não dá, né, velho The eagle cocô, né É a pistola mais bosta do... of the world Cara, vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, vamos lá Vamos fazer uma sacanagem, cara Vamos tentar fazer uma loteria do Wesley pro HS Ah, não, 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 não Nossa, o tiro não pegou no churrasco, cara Caralho, ia largar C4 ali em cima ali Esperar os caras pegarem a bandeira e explodirem Pra ver se conseguiam pegar uma skill Mas não foi dessa vez, né, velho Não, foi dessa vez que a nossa querida track funcionou Com bastante eficácia Vamos nascer aqui de volta Ixi, nascemos num lugar ruim Caralho, nascer com dois caras de frente assim, não tem como Já nasce pra morrer, meu Dez barrasteis, tá melhor Esse aqui, como eu disse, é a gameplay Que é a gameplay pra ficar negativa Tentei achar um servidor de pistol, só pistol Mas infelizmente não tem Então a gente vai aqui mesmo Lockerzão das zoeiras Vamos tentar fazer pelo menos uns 50 Não, uns 50 aqui, ó Vamos tentar fazer uns 50 quilos Não precisa nada, né Os claymore aqui já Pra atrapalhar duas claymore, né, velho Tem um cara ali em cima, velho Que porra, mano Olha aqui suas balas, cara Mas se vir além eu pego kills A trap reversa Ó, velho, é muita claymore, velho Que ser louco Tem muita claymore no mapa, velho Tá realmente complicado Se não, como eu vou ver Vamos lá Vamos tentar flanquear aqui com o C4 na mão Nossa, dois tiros Pula não Quer outra, quer outra, né Quer outra, dá pra fazer uma montagem Quer outra Quer outra, quer outra, quer outra Claro que tem que ser só um tiro, né, velho Bora subir aqui Ver se a gente consegue alguma coisa Lá embaixo, velho Nossa, embaixo do lado do nosso time What the fuck, mano Caralho, velho Porra, velho Tem um cara com pirando ali Sobou pra mim, né, velho É, padrão, né, velho É padrão Ó, o beacon tá pra Beacon tá pra parede, pichão Se não é você se colocar o beacon certo, galera Se você colocar o beacon de frente, assim, ó Se você colocar o beacon de frente Vai nascer pra frente Se você colocar o beacon O beacon sempre nasce pra frente Pra frente Pra frente Nunca vai nascer pra trás Vamos estourar o aparelho aqui Oh, não clica não, pichão Tá sem dedo, né Sem dedo Caralho, pichão Perdeu essa trocação ali GG isso, hein, velho Aí sim, meu irmão Vamos por cima aqui Porque a galera já tá ali, já Vamos por cima Não pode ter cara ali, já, né, velho Vamos por cima aqui, tal Bonitinho No estilo Ó, tem cara no canto aqui, eu acho Tem cara no canto Não tem ninguém no canto aqui, não, velho Vai do outro lado, velho Vai do outro lado Passei na moral Passei na moral Passei na moralzinha Então a gente Quando tá conseguindo fazer uma flanqueada legal O jogo O jogo acelerou um pouquinho Não tá tão travado Como tava antes, né Deixa eu ver aqui Nada ali demais Vamos lá, vamos lá É foda, né Ai, ai Ai não, pichão 16 barra 8 Como é que não é que tá 16 barra 8, velho Jogando com essa cocodigle, velho Cocodigle, 16 barra 8 de cocodigle, velho Prêmio Nobel Do coco Não foi Tá no cantinho aqui, ó Tá no cantinho Ó, o bot argentino Tinha que ser argentino Porque joga ringa do bot, né Velho Cara joga de dor nos cantos Dois Bot mesmo Como me erra da me vista também, não sei não, doido, eu passei ali e tava escutado Boludo, boludo campero, boludo campero, doido Campero em golbot, morreu de novo O cara campero em golbot, morre em golbot, velho O cara quer jogar de shot, engano, estilo botzão, aí morre mesmo Caralho, esse cara não me viu, ele tava olhando pro chão Mas só pode, né, velho, o cara tava olhando pro chão Porque se ele não ter me visto ali, ele tava olhando pro chão, no mínimo olhando pro chão O maluco tava olhando pro chão, assim, na cara do mesmo, velho Do C4, vou pegar a deagle aqui já Deixa a nossa com a deagle aqui, velho, e vamos pra cá Acho que o remorse sumiu, né, milagre Ó, a gente já vai aqui, bonitinho Nossa, tinha mais um camper ali embaixo, velho Aí a carabina, essa aí é a pistola, não é a pistola não Carabina, a melhor carabina do jogo de 18 De 18, a melhor carabina do jogo É, o kit galera gosta de usar, né Geralmente a galera usa um fuzil de assalto e uma carabina Secundária Deixa eu ver aqui, vamos ver o que a gente faz Tinha cara na neve aqui quando eu nasci, velho Vamos morar aqui, não tem, vamos tentar flanquear, né, já que Esse aqui é o famoso franco reserva, né, velho Franco, franco reverso Esse cara vai nascer aqui na bandeira Que provavelmente vai me matar agora Provavelmente vai me matar, vamos ver Só tô com o dedo mais rápido Dedo mais rápido, ó É, olha o Claymorezinho que o malandro colocou aqui ali, ó Nossa, velho Malandro, velho Como é que o outro tiro não pegou, velho Ai, ai Boa, cocodigal Cocodigal me surpreendendo cada vez mais Tem um cara aqui Tem um cara aqui Caralho, velho Olha, C4 tava lá fora, velho Olha, C4 tava lá fora Tá de brincadeira comigo, né, Jô Tá de brincadeira comigo, né, velho Pegadinha no malandro Hum, pegadinha, né Ai, ai, minhas bolas, viu, velho C4 tava lá fora Eu morro pra C4 Minhas bolas, tá doendo Tomara que não role base aí pra não ficar Tiro de fé Olha o tiro de fé, velho Tiro de fé Tiro de fé quando você atira pulando Você cai pulando E dando tiro, né Você cai e dá um tiro E não mata o cara Tiro de fé É massa fazer com a shot, hein O tiro de fé Tiro de fé do choro, né, velho Versão 2.0 Olha, tem um bico com Deus lá atrás, velho Deixa eu ver se eu consigo pegar umas C4 no flank aqui Não adianta pular não, menina Não adianta pular não Opa, opa Ah, muita gente trabalhando Revive, revive Revive, revive Please, please Revive Nossa, ele virou com 20 Tá bom, tá bom Corra, corre Corra, corre Tem um cara aqui Tem um cara aqui O cara não tá levando tiro Cara, dois tiros Dois tiros, velho É cocodigo, né, velho É um desertigo que dá dois tiros no mato Olha o churrascão aí, ó Nossa, Claymore, velho Achamos o cara que tá cagando as Claymore, né, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, nossa, nossa Tentar pegar e defender essa Charlie aqui Ele não faz uma escada do churrascão ali Ah, jejuízo Tentar defender aqui o local Nossa, velho Meu C4 ficou na parede Beleza, daí Tentar pegar uma munição aqui Dar uma munição rápido Tá marcando aqui Eita, porra A cegueira fez um efeito da merda aqui Então, dois, três Eu vou matar ninguém do time por enquanto Ah, onde tá o cara, velho? Tem beacon, tem beacon, tem beacon Os caras trocou de time, tava na minha squad, né, velho? Tem cara que é assim, fica trocando de time que é Pô, velho, caralho, nenhum tiro pra ter pegado ali foi sacanagem, né, velho? Fiquei... O cara cagou em mim, não vai ter como ruxar no churrasco com oito de vida, não, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Não queria perder a bandeira B, não, velho, mas vai perder a B, infelizmente Ajuda, olha lá, o cara do meu time, o cara tava de costas pro cara do meu time E o cara do meu time ficou olhando, delay de baião, de merda, do caralho, velho Tem raio desses caras que tem delay na cabeça pra atirar, velho Valeu, respawn Matamos quatro, salvamos, meu irmão, salvamos Aí nós dois morreu, peixão, nós dois morreu Você viu, o cara levou hitmark de um C4 e não morreu, velho Negócio absurdo, ele ficou com doze de vida Que raio, velho, que eu tenho uns caras que se impitam com o C4 pra caralho O time vai levar a BZR, o time vai levar a BZR, pô, bosta O time lixo do cão, velho Tá na minha frente Ahn Opa Opa Nossa, matando três Dois aqui ainda, doido Hahaha Vamos ver quanto tá o flag Nossa, tamo 37 barra 16 Tá bom, né, velho A gente entrou na partida depois Tinha iniciado E tamo quase top flag do time, né, velho Time lixo da porra, velho Jogando de pistola, velho Nossa, que tiro na cara O maluco tomou na face ali, velho Acho que ele não entendeu Isso foi pra estragar o velório Nossa, nasceu dois caras, é isso mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tinha que destruir aquele bico, ó Mais um aqui É isso, né, galera Acho que vai rodar um base de rape maroto aqui A gente vai ter que... Vou tentar fazer esses 50x Vou gravar até o final da partida Não vira pra ficar no base de rape não, né Mais um se for Vamos recarregar aqui Digo que tem pouquíssimas balas na verdade A pistolinha de água Tem pouquíssimas balas Vamos pra neve aqui, Ruxa Tchau 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 Mais um Tchau 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 Hum, já viu nós, já, vamos vazar, vamos, bora, moro Hum, que que é isso, velho, Jigo Highlights Desertigo dessa distância que eu tirei, vocês acreditam que ela vai dar hitmark na cabeça do cara? Mas é, Cocodigo, né, velho, tinha esquecido, é Cocodigo, não é desertigo Cocodigo, o BF4 tem uma inversão de valores muito grande, velho, nas armas, velho, tipo, a arma igual a RK dá hitkill, famaz hitkill, a sniper tem que dar dois tiros Se você matar alguém com a sniper, você tem que dar dois tiros É uma inversão de valores, assim, que não tem lógica, só acontece no BF, todo jogo do planeta Terra, qualquer jogo do mundo, se você pegar, sniper, e essas pistolas, assim, como a desert, vão dar ali um, dois tiros Vão matar, né, realmente elas vão ser bem efetivas e tal Mas no BF não ocorre isso, ela tem uma inversão de valores ali bem grande Infelizmente tem essa inversão de valores, né No BF4, as armas aí, tem armas aí que matam com três tiros, por exemplo Escaragara, Pichineg, Pichineg e tal, matam com três tiros E sniper, você tem que dar dois tiros no cara, caso você não acerque o headshot, obviamente, né Existe até sniper que tem que matar com dois tiros na cabeça, de longe Olha que é a lógica disso, é um pensamento muito complexo da realidade Olha que é o jogo do planeta Terra Essas armas que eu citei, sniper, magno, deserto e tal Vamos matar ali com um tiro, dois tiros e tal Mas só que no BF4 tem essa inversão de valores aqui E a gente não consegue compreender nas armas, né Infelizmente, mesmo sendo um arcade, gente, né Porque, querendo comparar, não Mesmo no BF4 sendo um arcade, tem muita diferença, assim, no balanceamento das armas Do que deveria realmente acontecer no jogo ali, né Qual que é a função específica de cada arma Então, a gente já tá aqui, quase 50 aqui Já fechou o base, bora matar mais um, fechar caixão E só vamos, né, velho A gente tá com as meia hora de gameplay Falando, só tem que fazer uma contagem aqui, ó Um, dois, três Pronto Beleza Nossa, esse tiro não pega, eu tinha matado dois E eu tinha conseguido ruchar em cima, velho Pra gente levar dois, mais dois, mais dois Ai, 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 vamos lá, velho Primeiro dia 7, agora tem expansão nova do Hearthstone Eu vou fazer um, um pack-up de Hearthstone Hum, Campera junto, morre junto Campera junto, morre junto O outro ali tá tomando dois tiros na cara também Campera junto, morre juntinho, igual bot Os caras Campera igual bot, morrem igual bot Estamos 50 aqui, estamos top frag do time Entrando no servidor depois, velho Você tem uma noção Vamos ver que esse time aqui tá graúdo Vamos mandar umas C4 aqui, Master Vamos jogar até o fim, 200 200 tit, só, né 200 tit é beleza, é tranquilo Ah, fica com calma ainda, roxa não Vamos com calma Vamos com calma Ó, tem quem tá atacando os C4 comigo aqui Sempre tem um pra atrapalhar a C4, né, velho Sai da frente, ó, porra O moleque fica travando, velho Nossa, Hitmark, velho, olha isso Hum, tem como reviver, né, que pena Ó, um monte de comando aqui, ó Ah, que pena, não vai reviver não Deixa a C4 ali e tal, bonitinho Espera os peixes vim Ah lá, sempre tem um que vai pra cima da C4 É só que tem uma questão de Uma questão de fasquinha, né Se você aparece na porta, acho que o maluco assusta Tem um delay na mente, não consegue te matar Ah, foi balanceado no último, o carinho foi balanceado no último segundo Ah, vamos com azar aqui A galera tá rushando ali embaixo, deixa eu ver Se eles passarem aqui, ó, já vê isso Aham Silenciador é bem rush às vezes ainda Esse cara tá invadindo a base, a diferença de time é muito grande Tem uma granadinha aqui, será? Não, bora esperar mais um pouquinho Isso aqui rola um desvibro aqui em mim aqui Ai, na cara, velho Ô, pichão Morreu, morreu igual bosta Fica tacando gel na porta, morre igual cocô Ah, não vai rever não Não vai rever mesmo No, hitmark, parou, o cara tá me seguindo, se for Estou vazando ali agora e tal Pelo menos tem um beacon espontâneo na C4, né, velho Tem um beacon espontâneo na C4 Parece que conseguiu vencer Verão, se eu tô Rafael, aometryreet Aqui, ó, ó, ó o bota zu dragon Dasiciais A C4 vai rever também, ó A C4 vai rever também, no Será que spot a C4? Nem sei se spot, né, velho Acho que spot, spot Subtitul, spot Acho que o tug spot os explosivos Acho que spot Vamos esperar reviver Estão revivendo sempre, bora esperar reviver Ah, não aceitou, né, que pena Não, nem um aqui e tal Então galera É, fim de game play A gente vai ficando por aqui com essa Game play de desert eagle Acho que a gente conseguiu fazer um caderno de 2 ou de 3 Deixa eu ver, acho que foi de 2 e meio É, é um caderno É um caderno É um caderno, é mais ou menos Lembrando galera, basta deixar seu desafio aí Nos comentários e a gente vai estar fazendo em qualquer momento Então eu vou ficando por aqui Até a próxima, fui, valeu Tchau 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 Tchau